Preste atenção nessa imagem. O que ela evoca pra você? Um ambiente bonito, grandioso e imponente. O epítome da natureza. Essa imagem é a imagem de abertura do filme O Iluminado de Stanley Kubrick. Mas com a sua trilha, essa imagem fica bem assim. O maior aliado da imagem é o som. Um dos recursos mais importantes do cinema é a música. E ela existe desde o seu primórdio, no cinema mudo. A trilha sonora de um filme tem uma qualidade sinestésica de ampliar um instante emocionalmente. Exprimir o quão intenso o momento significa narrativamente. Direcionar nossa atenção e nossos sentimentos. Uma vez eu saltei de paraquedas numa pequena produção independente pra um trabalho de conclusão de curso de audiovisual. O autor me deu as imagens e o roteiro da história. Eu chamei um amigo e parceiro musical e começamos a compor pra aquelas imagens. É um processo extremamente prazeroso e diferente de uma música produzida por uma banda tradicionalmente. Fazer uma trilha tem uma ligação mais íntima com nossa capacidade criativa. Ela se conecta com uma intenção abstrata livre, inimiga dos formatos pré-estabelecidos. Sua prisão é uma imagem e não a expectativa de uma audiência. E o que eu vejo de uma imagem tem mais a ver comigo do que com pessoas dançando e pagando o ingresso pra TV tocar. Pensei em falar sobre isso porque vi uma entrevista com o Junkie XL, responsável pelas trilhas de BVS e Zack Snyder's Justice League. Ele disse que foi dada a ele a liberdade de fazer tudo do zero, já que ele já tinha feito a trilha pra versão enterrada do filme em 2017, antes dessa coisa de Snyder Cut. Vou comentar aqui algumas das minhas trilhas favoritas, e com certeza a primeira que me marcou foi a poderosa e emocionante trilha da animação produzida por Spielberg Em Busca do Vale Encantado. É de cortar o coração. O que você quer dizer, se eu não consegui ver? Eu posso sempre te ver. Littlewood, deixe seu coração te guiar. Ele se espere. Então escute de perto. E na carreira de Spielberg, não faltam composições grandiosas que evocam o melhor do cinema. E um grande filme, quase que obrigatoriamente, tem uma grande trilha sonora responsável por grandes sequências. Neste thriller misterioso, Blue Velvet, de David Lynch, a trilha composta por Ângelo Badalamente nos carrega para esse mundo obscuro, que coexiste com a nossa realidade, a verdade velada de cada pessoa que habita as nossas cidades, vizinhança, a nossa própria casa. Mas Lynch compreende o poder do sonho e da imagem como poucos, e suas obras são permeadas de composições atmosféricas e envolventes. Did you want to talk to me? Did you want to ask me? Why? I meant... Indo para um de versos totalmente distintos, Joe Hisaichi se tornou famoso por compor trilhas e canções para as obras de Miyazaki. Em seus primeiros trabalhos, era intensamente influenciado pelo rock progressivo, que fez parte de muita coisa que era produzida na década de 80. O que eu me amarro demais, porque dá uma sensação desesperadora que amplifica as cenas de ação, e cria uma atmosfera distópica para esses trabalhos permeados por essa abordagem. Mas ele também compunha coisas mais sensíveis e temas cantados também. Prática muito popular em obras japonesas. Kafka, de Steve Sodenberg, um filme que eu gosto muito de uma adaptação livre da obra de Kafka, um dos meus escritores favoritos, conta com uma trilha claustrofóbica e de muito bom gosto. Aliás, Cliff Martínez, o cara responsável por ela, gravou dois discos com o Red Hot, e o Red Hot já teve várias composições em alguns filmes, mais duas delas foram lançadas exclusivamente para dois longas, Linda Mulher, e Cômicos Icônicos, que passava na sessão da tarde. Além de um cover frenético de Love Roller Coaster, que era assim. Tem um filme do cara que fez Escola de Rock, que tem uma trilha simplesmente de outro mundo. Waking Life é uma viagem filosófica e psicodélica, dirigida por Richard Linklater, e conta com o grupo Tosca Tango Orchestra, que consegue imprimir essa aura onírica na película. E já que eu falei em Escola de Rock, vale lembrar o quase musical Tenacious D, com suas hilárias e satíricas composições sobre o rock, a fama, o fracasso e o Beuzebub. E falando em musicais, vocês já viram Jesus Christ Superstar? E Ré Fodásticos. Performances vocais marcantes desses ícones da Broadway. Em 2000, Howard Shore agraciou o mundo do cinema com uma das trilhas mais poderosas do cinema. A trilha do Senhor dos Anéis, que você deve estar cantando agora. É simplesmente foda. Épica. Que nem essa bela composição de herói. Estrelado por Jet Li. Aliás, filmaço. O melhor do cinema chinês. E falando de cinema chinês, não dá pra deixar o Wong Kau Wei de fora. O mestre na arte de criar sequências mágicas com o controle da velocidade do frame. Eu já tive pesadelos parecidos com isso. Parece que a sua consciência está em suspensão. Anestesiada. E falando em velocidade do frame, por que não falar do quase onipresente nesse canal, Snyder God e sua câmera lenta, que deve ser patenteada no arcabouço inconsciente de qualquer indivíduo que já tenha assistido algum filme nos últimos 20 anos. Ele não só manja de criar composições belíssimas, que remetem a obras que se utilizam do que ar oscuro, como Caravaggio, e também pode ser patenteada no ar, Mas sabe escolher bem quem vai musicar essas sequências que de tão bem inseridas parecem mesmo diegéticas, como se fossem parte de seus mitos representados na tela. E falando em mestres da arte de contar histórias e mitologias, a Akira Kurosawa compreende perfeitamente o humor etéreo de seus quadros. Eu, literalmente, sinto que são canções que vêm de uma dimensão sobrenatural, totalmente externas à realidade que se apresenta, mas ao mesmo tempo amalgamadas aos seus mundos como se fosse a brisa que sacode os galhos, ou o vendaval que derruba árvores sobre o mundo. Esses exemplos são uma fração ínfima da grande contribuição que a música deu ao cinema. Ínfima não só na história da arte cinematográfica, como também na percepção de um indivíduo como eu. A música, como o cinema, é maior do que a vida, e muitas vezes ela por si só é maior do que o próprio meio que a canaliza. Afinal, muitos temas são maiores que suas obras de origem. Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely Without me A música, eu tenho pra mim A música, eu tenho para mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensar na imagem sempre foi de alguma forma um esforço ligado aos sons E a música é o movimento natural da comunhão E numa obra que busca atingir o lugar mais sensível das pessoas A música é o lugar universal desta ligação